Segue o Radar agora uma dica, o Edu K passou por aqui ontem e deu o toque do show que ele faz hoje, o Radiola, lá no ocidente acústico a partir das 10 da noite. Uma outra dica, amanhã as bandas Roots, CNR, Ashes, CFC, Pull the Trigger se apresentam no Signus Pub Bar juntamente com a Farpa no União Fest. A Farpa está se preparando para a sua primeira turnê pela Argentina, então passa por lá e dá uma força para os caras que acabaram de lançar o CD Negative Control, também disponível à venda lá no local do show. Confere aí o clipe da música Creio da Farpa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza, então, Subtropicais, fazia um tempo que a rapazada não pintava por aqui e agora pintando para divulgar esse show Produto da Modernidade, sei lá, Alexandre? É o show de lançamento do nosso novo disco, chama Produto da Modernidade, onde a gente vai apresentar as 14 faixas ao vivo, né, para o público, com alguns convidados também que participaram das gravações, então a gente está muito feliz e convido a todo mundo para aparecer lá no Teatro Bruno Kieffer da Casa de Cultura Marquintana amanhã às 21 horas. Pô, e é sempre, apesar de banda ter sempre aquela parada de tocar também em casas noturnas, vocês gostam dessa parada de fazer teatro, né, cara, de ter esse formato diferente, né? Especialmente nas situações de lançamento de material novo, né, de site, lançamento de disco, a gente sempre dá uma atenção especial, porque é o lugar mesmo onde o público tem que prestar atenção na música, né, a gente saia pensando nisso, né, em apresentar um espetáculo para as pessoas assistirem sentadinhas ali, curtindo, cada coisa no seu lugar, né, é bem diferente do que tocar na noite, né, onde está sempre acontecendo alguma coisa por perto. Várias coisas, né, a maioria das vezes, né, cara. Bom, como tu falaste, vocês já estão com fase final de produção do disco, não é fase de produção, não, a produção já está, a questão agora é tê-lo exatamente em mãos, como é que foi a produção desse disco e falar um pouco sobre essa galera que participou também do disco aí. Bem, a gente está gravando esse disco desde o final de 2011, a gente deu uma parada, né, para fazer a pré-produção com bastante calma, o produtor é o Mauro Pogorelski, Slap mesmo, e aí a gente, né, nesse tempo, especialmente em 2012, a gente se concentrou na gravação, e aí no final desse processo, que o disco já estava gravado e tal, faltavam recursos para a gente fabricar o disco e fazer o show de lançamento. Aí a gente organizou um projeto de financiamento coletivo na internet, e aí quase 200 pessoas nos apoiaram lá, compraram CDs, camisetas, shows, songbooks, a gente criou um monte de recompensas, e as pessoas, adquirindo elas, nos forneciam os recursos que a gente usou para finalizar o disco e produzir esse show que vai acontecer amanhã. Bom, vocês como banda independente que já estão um tempo na estrada aí, colocando outros discos na roda também, essa é uma nova possibilidade, né, de ter, por exemplo, uma banda que já tem fãs como vocês há um bom tempo, a galera, chegar junto e ajudar a banda de uma maneira mais direta, né, cara? É, acaba que o público, né, o apoiador, ele vira um cúmplice daquele trabalho, então ele tem uma ligação muito mais forte do que chegar numa loja e comprar o disco, o nome dele está ali, ele ajudou, ele faz parte daquilo, assim como deve ser. Lembra, mais ou menos, convida a galera de novo para chegar no show aí, vamos lembrar do serviço, por favor, Alexandre. Então, amanhã o show de lançamento do CD Produto da Modernidade no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, às 21 horas, né, ingressos na hora a 20 reais, é só chegar lá, nós vamos ter vários convidados tocando com a gente, como o Yanto Laitano, o Leonardo Boff, o Christian Poff, entre outros. Esperamos vocês lá. Beleza, então agora um pouco mais de subtropicais aqui no Radar, bora de som. Aconteceu no céu Você não viu, mas vai sentir o chão tremer bem aos seus pés e a escuridão nessas marés. O povo todo veio olhar E o céu cair no céu cair no seu lugar E a cidade então calou Ao ver o céu Sua dor Mas tudo bem Não é o fim Tudo que vem deve seguir Tudo que vem deve seguir Não houve forma de evitar Aconteceu sem avisar Talvez você possa dizer O que mais pode acontecer Faz tudo bem Não é o fim, não, não Tudo que vem deve seguir Não é o fim, não, não Não é o fim, não, não Não é o fim, não, não, não Não, 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 não E pra encerrar, fechamos com mais umas duas dicas Todos radar ao vivo às seis e meia da tarde Tchau pra vocês